Porque eles examinavam as escrituras com toda a avidez, diariamente, para ver se as coisas eram de fato assim. Meu último desafio que eu gostaria de deixar para vocês, sei que tem muita gente aqui que estuda, muita gente que está querendo estudar, muita gente que vai estudar, muita gente que vai desistir de estudar depois de tudo isso, mas o que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, gente, procurem ser críticos com a ciência do jeito que vocês são com a Bíblia e com outras coisas. Eu fico impressionado, você fala uma coisinha da Bíblia e o pessoal fala, tá bom, você quer me dizer que Deus realmente abriu o mar vermelho? As pessoas fazem esse tipo de pergunta, eu chego para eles e falo assim, tá, você quer me dizer que um asteroide matou todos os dinossauros no planeta Terra? Aham, aham, o que mais? Conta outra que eu gostei dessa. Pessoal, a gente precisa ser honesto. Não, o que é isso? Dizer que o homem está na Terra há seis mil anos? Que coisa ridícula. Dizer que seres humanos e dinossauros nunca andaram juntos. Está na rocha, está marcado na rocha que eles andaram juntos. Nós precisamos aprender a ter o mesmo padrão. Desconfiem. É por isso que Deus nos exorta, examinai as escrituras. Deus fala, não aceita de graça, não vai lá e olha para ver se a coisa não é desse jeito. Assumam essa postura também na área de estudos. Vocês vão ver que coisa interessante. Vão atrás, procurem saber. Vocês vão perceber que tem muita coisa legal aí para ser descoberta, para ser estudada, para ser aprendida. Tem sido para mim um privilégio muito grande estar com vocês. E a minha oração é para que Deus os conserve íntegros e retos, como diz a palavra, 1 Coríntios 15, 58, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Lembra que um dia a gente vai ter que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, pensamos e tudo mais, ao Senhor Jesus. Já pensou que legal você e seu professor de biologia no céu? Você fala, meu professor de biologia é teu. Ótimo, no dia do julgamento então. Estão os dois lá. Você chega e o teu professor fala, eu te disse, eu te disse, eu te avisei, né? Você não quis acreditar, eu te falei. Agora, ó, vai queimar legal ainda. Você vai ver só. Tem coisas assim que a gente precisa aprender. Vamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Não tenham vergonha do Evangelho. Não tenham vergonha daquilo que vocês creem. Não tenham vergonha das Escrituras. Por isso, há necessidade, há uma grande necessidade, em quem nós temos crido, mas com sabedoria. Procurem estudar, procurem conhecer. Meu último aviso é o que Paulo fez. Paulo disse o seguinte para o pessoal dele, Por favor, me tragam os livros. Eu preciso deles. Comprem livros. Leiam. Aprendam a ler. Adquiram o hábito de ler. Se nada mais, coloca isso como um alvo na sua vida. Ler. Vamos orar. Senhor nosso Deus, quando nós contemplamos a beleza da Tua criação, a grandeza da Tua sabedoria, que fez todas essas coisas tão fascinantes, dos pequenos quarks, até os grandes supergrupos de galáxias que nós vemos nesse universo. De uma simples ameba, até a beleza da complexidade do ser humano. Realmente, aquilo que a Tua palavra diz, quão maravilhosas, quão magníficas são as Tuas obras em toda a Terra. Nós realmente só ficamos impressionados de ver a beleza, a diversidade, a maravilha da Tua criação. E sem a menor sombra de dúvidas, ficamos assim impressionados com a grandeza do Teu poder, com a excelência da Tua sabedoria. E pensando nessas coisas, nós nos sentimos tão pequenos, assim praticamente como um milhão de zeros à esquerda, comparado com quem o Senhor é. Não existe nem termos de comparação. Nós nos alegramos tanto pelo fato de, mesmo sendo tão ignorantes, tão pequenos, o Senhor nos ter chamado para fazermos parte da Tua família. Muito obrigado, porque o Senhor não se envergonha de nos chamar de filhos, mesmo sendo tão ignorantes como nós somos. Assim, com tanta falta de conhecimento, com tanta falta de capacidade. Pedimos para que o Senhor nos perdoe às vezes que temos tido vergonha de sermos associados ao Senhor, quando as pessoas perguntam se somos crentes, se somos isso, se somos aquilo. Ajuda-nos a Deus a correspondermos a esse amor tão grande que o Senhor demonstrou para conosco, de não ter tido vergonha em nos colocar na Tua família. Auxilia-nos, ó Deus. Nós precisamos da Tua ajuda para que possamos ser, na verdade, pessoas que, sem temor, falam de Ti para essa sociedade tão pobre, tão triste, tão miserável, que vive cheia de pecado, achando que estão por cima de tudo, quando, na verdade, estão por baixo de tudo. Ajuda-nos a termos coragem para ministrarmos a esse mundo e dá-nos, ó Deus, a capacidade, como já oramos no início hoje, de reter essa informação, que ela possa produzir fruto nas nossas vidas e que possamos viver assim para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, pedindo todas essas coisas e o fazemos humildemente no nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto